É pessoal, nem é necessário fazer enquete porque todo mundo já sabe que quem for com a Ariane, Paula e Carol será eliminado, isso aconteceu com Darley e Elana, ou seja, Rodrigo será eliminado com grande rejeição nesta próxima terça-feira, mas tudo pode acontecer, porém como eu já disse, o mais provável a sair será Rodrigo e Elana será o bendito homem entre as mulheres.